Hoje eu trouxe uma opção de frango acessível pra fazer na ceia de Natal. Pra você que não vai poder comprar chester e nem frango inteiro. Sou Masterchef Baixa Renda e todos os dias tem vídeo de receita por aqui. Comecei limpando 1,5kg de sobrecoxa e colocando na forma. Depois eu bati meia cebola, 5 dentes de alho bem grandões, o suco de 4 limões, sal e pimenta calabresa a gosto. Eu bati no mixer, mas pode ser liquidificador ou processador também. Coloquei todo o tempero no frango e misturei bem até envolver todos os pedaços. Depois cobri com papel alumínio e levei pro forno. Deixei 40 minutos com papel alumínio, depois retirei. Daí nesse momento eu coloquei cebola cortada assim em pétala e tomate. Agora pega essa dica, pra deixar o frango ainda mais lindo, com cara de Natal, eu pincelei extrato de tomate. Assim bem de leve, só por cima. Daí levei ele pro forno por mais 30 minutinhos só pra dourar. E ficou pronto. Acessível, prático, rápido e delicioso. Nem precisa de faca pra cortar. Já salvo o vídeo pra não perder e marca nos comentários uma amiga que vai amar essa receita. Uai, seu app de vídeos curtos.